Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um golo e dá vontade divina para minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, desculpa gente, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na teia, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado, Vem Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante o dia, amém, fiat. Livro do Céu, volume 10, do dia 10 de janeiro de 1911. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus, eu estava lhe rogando que tirasse os obstáculos que impediam estas reuniões, e que nos manifestassem como lhes agradaria que isto se fizesse, e me disse Minha filha, o ponto que mais me importa e me interessa é o separar perfeitamente o sacerdote de sua família, Que deem tudo o que tem a família, e para eles, fiquem somente com o pessoal, e com eles devem manter, como eles devem manter-se da igreja, Justo é que as coisas de onde vêm, ali vão parar, isto é, que tudo o que possam ter, deve servir para se manterem, eles, E engrandecer as obras da minha glória, e para o bem do povo, de outra maneira, eu não farei, que os povos sejam dados com eles, Mas não somente isso, mas que se eles se separam, fisicamente de sua família, mas não com o coração, Disto surgirá a avidez para ver quem pode ter mais lucros, para poder dar mais a sua família, e isto causará invejas entre eles, Se um posto de maior lucro for atribuído a um, que a outro, na prática, verão quantos males virão, quantas desuniões, ciúmes, rancores, e mais, Se não corrigirem este ponto, tão essencial, eu prefiro ficar com poucos sacerdotes, e não com muitos, que corrompem a obra tão querida por mim, Ah, minha filha, quantos ananias sairão, e como saberão, defender, patrocinar, desculpar, este tão bem querido ídolo, do interesse, Só de quem se consagra a mim, tenho esta desventura, que em vez de prestar atenção a mim, a minha honra, a minha glória, E a santificação que convém ao seu estado, eu lhe sirvo só de desface, e sua finalidade é de prestar atenção a suas famílias, aos sobrinhos, Não, assim em quem se doa ao mundo, mas sim, buscam economizar com suas famílias, e se não podem fazê-lo, chegam a desconhecer os próprios pais, Quando o sacerdote não se ocupa somente da minha glória, e dos ofícios pertencentes ao seu ministério sacerdotal, Não é outra coisa que um osso deslocado, que dá dor a mim, dor a si mesmo, e dor ao povo, e deixa frustrado sua vocação, E assim como quando um osso não está em seu lugar, dá sempre dor, e como não participa dos humores do corpo, Com o tempo se atrofia, e é necessário separá-lo tanto pela inutilidade, como pela dor que causa os outros membros, Assim, os sacerdotes, quando não se ocupam só de mim, sendo ossos separados de meu corpo, Ficam secos, porque não participam nos influxos de minha graça, e eu os retenho, e os retenho, Mas se vejo sua dureza, os atiro longe de mim, e sabe onde? Nas profundezas do inferno. Depois acrescentou, escreve, manda dizer aquele Pai ao qual confio esta missão, De sacerdotes que sejam firmes, neste ponto que me torne inviolado, Diga-lhe também, que eu quero na cruz, e sempre comigo crucificado, Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Bem, gente, quanta riqueza, né? Nesse trecho. Nesse trecho, Jesus dá uma ordem específica para os sacerdotes, uma orientação. Ele fala para a Luísa, né? Ele dá essa ordem para a Luísa. Vamos ver aqui no trechinho, vamos voltar lá, para a gente fazer uma meditação. Minha filha, o ponto que mais me importa e me interessa, é o separar perfeitamente o sacerdote de sua família, né? Então, esse ponto, o separar o sacerdote de sua família, é essencial nesse trecho. O sacerdote, ele não deve ter vínculo familiar, né? Jesus dá essa orientação para a Luísa. E ele fala nesse trecho também, que ele prefere poucos, né? Poucos sacerdotes do que muitos que são membros deslocados, né? Que causam dor a ele, dor a si mesmo e dor ao povo. E aí, nesse trecho, eu quero partilhar com vocês uma experiência que eu tive, né? Eu fui para São Paulo, tem dois meses. E nessa viagem, eu conheci um sacerdote no lugar que eu estava. Um sacerdote que se estudou para ser sacerdote na Igreja Romana, se consagrou, né? Se ofertou ao sacerdócio na Igreja Romana. Mas, conhecer uma mulher, né? Nessas saídas, né? Então, nessas andadas pelo mundo, né? Ele conheceu uma mulher e dessa mulher, essa mulher foi uma tentação, na realidade, que ele viveu, né? E essa mulher começou a agradá-lo, né? Começou a agradá-lo nessa época, ele ainda era romano, sacerdote romano, né? E começou a agradá-lo e começou a tentá-lo, né? A tentá-lo, né? E aí, ele caiu nessa tentação e daí ele saiu da Igreja Romana e foi para uma Igreja Anglicana. Hoje, ele é um padre anglicano. E ele, nessa Igreja Anglicana, ele casou, né? Casou com a mulher, teve filhos, tem dois filhos. Tem um que é fora do casamento dele. E ele falou, ele falou, gente, ele falou tanta coisa, mas tanto absurdo, vocês não fazem ideia. Ele falou das coisas da Igreja, né? A gente sabe que a Igreja, né? Que tem muita coisa, né? Mas, assim, uma coisa é você saber que tem. Outra coisa é você ouvir um sacerdote, um próprio sacerdote dando contra-testemunho, né? E aí, ele começou a falar para mim sobre namoro místico, umas coisas absurdas, né? Namoro místico de irmãs que vão para os quartos dos padres. Coisas absurdas, absurdas. Então, quando eu comecei a ouvir aquilo, eu fiquei muito perturbada, né? A minha alma ficou muito aflita. E eu ainda participei de duas missas com ele ainda, né? Lá. Porque, até então, eu pensava que ele era um padre romano. Depois que ele chegou lá nesse lugar onde eu estava, foi que eu vim saber porque eu perguntei para ele. Ele falou para mim que era um padre anglicano e ele falava com a mulher. E a mulher, gente, a mulher, toda hora a mulher ficava ligando para ele e pedindo as coisas, né? Pedindo as coisas. Inclusive, essa pessoa que eu estava, na casa que eu estava, é a pessoa que mais ajuda ele nessa questão financeira com os filhos, né? Já teve até um episódio que ele foi preso por causa de pensão, né? E aí, esse tipo de sacerdote é um sacerdote, um osso deslocado. Um osso que dá mais dor, dá dor a Jesus, dá dor a si mesmo, porque está sempre preocupado, né? Quando era para ter uma vida tranquila, uma vida desapegada, né? Porque os sacerdotes foram escolhidos para isso, para serem uma vida, terem uma vida desapegada no amor sim, mas não no apego, né? E aí, ele começou a falar absurdos, né? Ele começou a ter atitudes absurdas. Não se comportava nem como sacerdote anglicano, não sei, né? Porque talvez eu fui pesquisar no Facebook depois, porque eu não sabia nada de igreja anglicana. E depois eu vi que na igreja anglicana tudo é normal, né? Claro que aqui eu não estou afetando as igrejas anglicanas, não. Respeito todo tipo de religião. Nós que vivemos na Divina Vontade sabemos que Deus permite, né? Sabemos que Deus permite certos tipos de coisa, né? E a gente não se preocupa com isso, né? Não é esse o nosso propósito. Mas o propósito nosso é ver esse lado difícil de um contratestemunho, né? Um contratestemunho de um sacerdote é muito difícil. É difícil demais para a gente, né? Para a gente lidar com isso, né? E aí a minha alma ficou muito aflita com aquilo. E eu entrei em contato com a minha fundadora, com a fundadora da Missão Fiat World of Tastu. Faltava 15 dias para mim ir embora. E eu fui para a casa dela. E depois... E lá eu tive paz, né? Lá, graças a Deus, eu tive paz. Eu pude aproveitar o resto da minha viagem, né? Fui conhecer muitos lugares, fui conhecer o parque com ela, uma igreja linda, né? Fui conhecer a igreja dela. Então, eu pensou bastante. Mas, voltando aqui, é muito difícil, né? Jesus, ele escolhe o sacerdote para si. Jesus escolhe os sacerdotes para si. E ele fala nesse trecho que ele quer ter poucos sacerdotes, mas sacerdotes desapegados. Sacerdotes que não tenham vínculo com a família, né? E aí ele fala aqui, ó. Achei muito interessante isso. Ele fala aqui, ó. Quando o sacerdote não se ocupa somente da minha glória, né? E dos ofícios pertencentes ao seu ministério sacerdotal, não é outra coisa que um osso deslocado. Que dá dor a mim, dor a si mesmo e dor ao povo. E deixa frustrado sua vocação, né? Então, esse tipo de sacerdote apegado, ele é igual um osso deslocado. Dá dor a Jesus, esse sacerdote apegado. Esse sacerdote que busca o interesse próprio. Esse sacerdote que quer ter família, que quer ter mulher, que quer ter filho. Não estou falando de pai e de mãe, porque todo sacerdote tem pai e mãe. E até disso Jesus fala nesse trecho, que tem que se desapegar, né? Tem que se desapegar tanto no físico como no coração. Tem que deixar essa família no coração de Deus, né? No coração de Jesus. Deixar que Jesus cuide e o sacerdote cuidar das coisas de Jesus, né? Cuidar da glória de Jesus. E aí ele fala, ele fala, que esse tipo de sacerdote, esse tipo de sacerdote que quer ter uma vida, uma vida comum, como qualquer outra, qualquer outro homem, acaba não recebendo os influxos da graça. Ou seja, você está ali mais para desonrar do que para honrar Jesus, né? Você está ali mais para... você vive uma vocação disfarçada. Você usa o sacerdócio para se disfarçar, para fugir muitas vezes. É por isso que muitas vocações sacerdotais não ficam em pé. As pessoas não conseguem. Os jovens não conseguem. As pessoas não conseguem. Porque muitos não leram esse conteúdo da Luísa. Não conhece, né? O que Jesus fala. O que Jesus orienta para a Luísa. Luísa, ela estava ali, preocupada com as casas de reuniões, né? Como que deveria ser. E aí Jesus fala essa questão especificamente para os sacerdotes. Quem é que cuida das igrejas? Os sacerdotes, né? Então, ele fala que esse sacerdote, né? Quando ele não se ocupa somente da glória de Jesus, dos ofícios pertencentes ao seu ministério sacerdotal, não é outra coisa que um osso deslocado. Que é dar dor a mim, dor a si mesmo e dor ao povo. E deixa frustrado sua vocação, né? Então, o que é que deixa muitos sacerdotes frustrados com a sua vocação? Que não irradiam, né? Que não irradiam, não tem os influxos totais da graça. Tem os influxos parciais da graça. É esse tipo de sacerdotes. E assim como quando um osso não está em seu lugar, dá sempre dor. E como não participa dos humores do corpo, com o tempo se atrofia, né? Com o tempo, os sacerdotes vão perdendo o brilho, vão perdendo o gosto, né? Porque nessa pandemia a gente está vendo que está havendo muito isso. Tem padres que não estão se preocupando tanto, né? Não estão falando de todos, né? A gente tem que entender. Tem que entender quando a gente ouve o contexto. Ele está falando desse tipo de sacerdote. O sacerdote que é apegado à família. Não está falando de todos, né? Essa ordem aqui é pra todos. Todos deveriam conhecer. Imagino bem que não faria se existisse, se tivesse no seminário, esse trecho aqui da Luísa. Iam surgir sacerdotes iluminados. Não que a gente não tem sacerdote iluminado. A gente tem. A gente tem muitos, né? Mas com esse conteúdo ia sair consciente do seu papel, né? Consciente. Eu sou mãe. Qual é o meu papel de mãe, né? Qual é o papel do sacerdote? É justamente cuidar das coisas do seu ministério sacerdotal. E não ficar preocupado com a família, né? Não ficar com isso na cabeça. É cuidar. Cuidar do seu ministério sacerdotal, né? Cuidar das coisas de Jesus. Jesus, ele veio à terra, ele não ficava preocupado com Nossa Senhora, nem com São José, né? Não. E olha que São José morreu e ficou só Jesus em Nossa Senhora, né? E Jesus cuidava de Nossa Senhora. Só que quando ele estava em missão, né? Quando ele estava em missão, ele não se preocupava. E o cuidado de Jesus com Nossa Senhora, ele confiava nela. Ele sabia que ela era filha da Divina Vontade, né? Que ela foi a primeira que deu fiat, que foi criada por Deus. Então, ele não se preocupava humanamente com Nossa Senhora, né? Sabia que Nossa Senhora ia fazer muito bem o seu papel de mãe e filha da Divina Vontade, né? Ele estava sempre ligado com ela, porque o fiat de Jesus foi o fiat de Nossa Senhora. Então, se os sacerdotes, se os seminaristas ouvissem isso aqui, lessem esse trecho, eles iam ver. Eles iam poder dar o fiat dele pra Jesus e o fiat de Jesus pra eles. E a gente ia viver o céu já aqui na terra. E não ia haver membros deslocados que causam tanta dor a Jesus como esse sacerdote que eu convivi. Eu passei um mês e pouco com ele, né? Uma pessoa que deixou a graça de Deus pra poder casar, pra poder ter filho, pra poder se preocupar com pensão, com dinheiro, com mulher, né? E justamente é o contrário que Jesus pede, né? É o contrário. Jesus quer que o sacerdote seja exclusividade, né? Que vivam só pra ele, que sejam pessoas separadas, né? E esse trecho, com certeza, com certeza, faria mais diferença do que teologia, filosofia. Claro que eu não tenho nada contra a filosofia e teologia, ou sei lá o que que estudam no seminário. Mas aqui está a fórmula. Como que um sacerdote deve ser, né? Como que ele deve ser. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso pra gente. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, Fiat, Fiat, Fiat.